Participação em Talk Souls Raven Simonet apareceu em vários Talk Souls durante a exibição da série, onde ela falava sobre sua experiência no soul e seu impacto na cultura pop e a importância da amizade. Um dos temas centrais da série era a importância da amizade, especialmente a forte ligação entre Raven, Chelsea e Eddie, que enfrentavam juntos os altos e baixos da vida adolescente episódios sobre a setação de mudanças. A série explorou a setação de mudanças na vida, desde a transição para o ensino médio até lidar com novos relacionamentos, ajudando os jovens espectadores a entenderem e aceitarem as mudanças em suas próprias vidas e influência na moda. A série influenciou a moda entre os jovens, com muitos fãs imitando o estilo colorido e criativo de Raven, e seus amigos participação de membros da equipe técnica. Em alguns episódios, membros da equipe técnica da série, como diretores e roteiristas, fizeram pequenas participações, mostrando a camaradagem nos bastidores o uso de efeitos especiais. Embora fosse uma série voltada para a comédia, as visões da Raven, utilizava efeitos especiais para representar as visões de Raven, adicionando um elemento visual único à narrativa. Legenda Adriana Zanotto